E a pessoa não faz, as pessoas somos que não conversam a morte Porque se você parar, a cabeça, a verdade não há Por que que o céu é azul? Me explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Amorei tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com a minha mãe É que se toma, as pessoas como se não houvesse o amanhã Porque se você parar, a cabeça, a verdade não há Sou a dofa d'água, ou o mundo de areia Você me diz que seus pais não se entendem Mas você não se entendem Se eu ser pais